Olá, concorceiro, concorceira. Vamos continuar estudando os atos administrativos em continuidade do que a gente vinha falando. A gente falou sobre a classificação dos atos administrativos, falamos sobre os elementos dos atos administrativos, quais são os elementos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, cofifamob, e agora vamos falar sobre os atributos do ato administrativo. Os atributos são três, a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade e a imperatividade, que quer dizer cada um deles. Presunção de legitimidade, ou presunção de legalidade, ou presunção de veracidade. Significa que o agente, o servidor público, ele não precisa te provar que aquele ato está em consonância com a lei, que ele está de acordo com a lei. Existe uma presunção, presume-se que aquele ato administrativo tem um respaldo legal, ele está com base na lei, ele não está contrário à lei. O ato não precisa provar, não precisa trazer junto aquela lei que o legitima. Existe uma presunção de que o ato é legítimo, ou seja, presunção de legitimidade. Mas essa presunção não é uma presunção absoluta, não é uma presunção que não pode ser refutada. É uma presunção chamada relativa, uma presunção iuris tantum, que comporta uma revisão, uma prova em contrário. A autoexecutoriedade é um atributo do ato administrativo que consiste em tornar exigível a obrigação. Por isso esse atributo também é chamado de exigibilidade. E a imperatividade dos atos administrativos significa que eles são obrigatórios para aquelas pessoas para quem eles se destinam. Então, depende da concordância do administrado, essas obrigações têm que ser adimplidas. Nem todo ato administrativo necessariamente vai ter essa imperatividade, porque alguns dependem da concordância, da concorrência e da vontade também do destinatário, que é o caso, por exemplo, da licença, autorização, certidão. O particular vai até a administração e requer um provimento. A imperatividade está relacionada àqueles atos que impõem uma obrigação. Então, esses são os três atributos do ato administrativo segundo a doutrina clássica. Existe também um quarto atributo que é mencionado por parte da doutrina e tem pessoas de nome que defendem isso, como é o caso da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. É uma grande administrativista e ela diz que também é atributo do ato administrativo a tipicidade. E a tipicidade consiste na necessária adequação da manifestação de vontade da administração com a prévia previsão legal. Então, é importante você saber que existe parte da doutrina que também defende um quarto atributo do ato administrativo, espécies de atos administrativos. Os atos administrativos podem ser atos normativos, que são atos que contêm comando geral, impessoal. É o caso do regulamento, decreto, a resolução, o regimento. São atos difusos, que não miram em uma pessoa. São atos gerais. Pode ser, logicamente, uma norma direcionada a determinado grupo específico, os servidores públicos de determinada repartição. Mas nunca vai ser. O Rodrigo não pode mais tomar café no copinho de plástico. Nunca vai ser uma coisa esdrúxula assim. Vai ser um ato normativo. É sempre algo voltado para a pessoa, para o grupo de pessoas. Os atos administrativos também podem ser atos ordinatórios, que são os atos disciplinadores da conduta interna da administração. Eles são voltados para os servidores. São atos como as instruções, os avisos, ofícios, portarias, ordens de serviços ou memorandos. Os atos enunciativos. São atos que enunciam, trazem um enunciado, e eles apenas atestam ou certificam alguma coisa. Ou seja, eles podem ser atestados ou certidões. Eles declaram uma situação de interesse do próprio particular, que requer da administração. Então, são atestados, certidões, pareceres. Os atos administrativos também podem ser atos negociais. E aí, nesse caso, existe a concorrência de vontade. É a administração pública celebrando determinado negócio jurídico com o particular. Ele se assemelha muito ao negócio jurídico do direito privado. Mas continua sendo um ato, não é um contrato. Existe uma própria lei, que é a Lei 8666, de 93, que trata dos contratos administrativos. Aqui são atos. Continua sendo uma declaração de vontade da administração, como é o caso da licença, autorização, da permissão, que é concedida da administração para o particular. E, por fim, nós temos os atos punitivos, que contêm uma sanção imposta pela administração pública para o particular ou para algum agente da própria administração. E esse ato punitivo decorre da infração de alguma norma, alguma disposição legal. E o melhor exemplo do ato punitivo é a multa administrativa. Lembrando que a multa administrativa depende do Poder Judiciário para sua execução. Essas são as espécies de atos administrativos. Os atos administrativos têm uma vida útil. Eles se exaurem com o passar do tempo, ou eles podem caducar, no caso de aquilo não chegar a surtir efeitos. E eles podem também desaparecer do mundo por dois outros motivos, que são os mais importantes, que você vai ver aqui, para fins de concurso público. Que são a anulação e a revogação. Anulação e a revogação são as principais formas de extinção dos atos jurídicos para fins de concurso público, porque é o que mais cai. E aqui a gente tem um quadro comparativo que mostra bem latente as diferenças de cada um. A anulação está relacionada a uma ilegalidade. Se o ato é ilegal, ele deve ser nulo. Não pode se tobear. Por ele ser um ato nulo, ele não gera direitos. Os direitos que, porventura, decorrem do ato, que é ilegal, não existem. Por isso, os efeitos retroagens. Os efeitos são chamados de efeitos ex-tung, ou seja, efeitos que retroagem. Volta até a data da edição do ato. Diferente da revogação. A revogação acontece por motivo de conveniência ou oportunidade. A administração não acha mais interessante manter aquele ato e revoga o ato. Ou seja, a partir de agora, o ato não tem mais validade. Ou seja, a eficácia dele é ex-nunc. É só para o futuro. Não retroagem. Retroagem? Não. Só quando é caso de ilegalidade, certo? Que é a anulação. Então, anulação e revogação. São bem distintos. Existem direitos adquiridos no caso de revogação de um ato? Sim, aqueles direitos que foram, aconteceram, que surgiram durante a vigência do ato, eles permanecem. Os efeitos da revogação, como eu falei, são só para o futuro. Efeitos ex-nunc. Quem pode ditar a revogação de um ato? É somente a administração, porque ela que sabe quais são as causas que deram ensejo à revogação, uma possível revogação. Ou seja, os critérios de conveniência ou oportunidade. É conveniente? É oportuno? Sim ou não? É a administração que vai julgar. Agora, a anulação é possível de ser ordenada tanto pela própria administração, mas se a administração não fizer, é possível também requerer isso ao poder judiciário. Então, o judiciário pode conceder ou ordenar a anulação de determinado ato administrativo por ser ilegal. Faz sentido, não faz sentido? Faz sentido isso. Então, esses são os pontos mais importantes do nosso estudo de atos administrativos, o que a gente falou agora nessa aula e o que a gente falou também na aula passada. E agora a gente vai examinar como que isso é cobrado em prova. Vamos conferir algumas questões de prova sobre atos administrativos. A primeira questão já traz um conceito de ato administrativo de cara, mas ela não trata de conceitos, ela trata de espécie de ato administrativo. Vamos ler. De acordo com Eli Lopes Meirelles, o ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Com relação às espécies, tem-se os atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e atos punitivos. São exemplos de atos ordinatórios, é certo. Então a questão elenca as espécies de atos administrativos e pergunta sobre um específico, que é o ato ordinatório. Só que ela está perguntando qual dessas opções que não é o ato ordinatório. Então presta atenção nisso quando for fazer prova, destaca essas palavras. Aqui a questão até destacou, foi bem bacana, mas às vezes não destaca, não bota em evidência essa palavra é certo ou qual é incorreta. Isso você tem que sempre prestar atenção porque é pegadinha e as pessoas costumam cair. Então qual é o exemplo? São exemplos de atos ordinatórios, exceto. Letra A. Portarias. B. Ordens de serviço. C. Decretos. D. Avisos. C. Circulares. Qual dessas opções aqui não é um ato ordinatório? O que são atos ordinatórios? Os atos administrativos ordenatórios, ele tem uma finalidade de disciplinar o funcionamento da administração e também a conduta funcional dos agentes, dos agentes da administração. Então os atos ordinatórios decorrem do poder hierárquico, porque esses atos são editados por um superior hierárquico, tendo como destinatário os subordinados. Também é importante perceber que o ato ordinatório tem alcance interno na administração, já que os destinatários são os servidores públicos que estejam naquela linha hierárquica da autoridade que emitiu o ato. Logo, os atos ordinatórios não vão alcançar os particulares nem aqueles servidores e agentes que estejam fora dessa linha hierárquica. O ato ordinatório não se confunde com o ato normativo. O ato normativo, eles são atos gerais e abstratos. Quer dizer o quê? Que esses atos normativos não atingem situações concretas específicas, mas eles têm a função de normatizar situações futuras. Os atos normativos são atos impessoais, justamente porque eles não se destinam a uma pessoa específica, mas a todos os destinatários que, porventura, se enquadrarem nas condições definidas na norma. Por exemplo, um decreto que determine os critérios para a concessão de uma licença ambiental. Esse decreto não vai estar concedendo uma licença de imediato. Não. Ele não tem esses efeitos concretos imediatos. Ele apenas dita o procedimento para concessões futuras de licenças. Eu usei como exemplo o decreto, e vale lembrar que os decretos que são os atos privativos dos chefes do poder executivo, seja o presidente, nível federal, governadores em nível estadual, prefeitos em nível municipal. Então, os decretos, em geral, eles se destinam a dar uma fiel execução à lei. Por isso que o decreto é o espelho perfeito do poder regulamentar, que tem o propósito de detalhar, de regulamentar exatamente a aplicação de uma lei. E é por isso também que os decretos têm uma natureza geral e abstrata. Os decretos, então, são típicos atos normativos. Esses decretos são conhecidos como decretos executivos ou decretos regulamentares. Porém, existem situações em que o decreto vai ter uma função específica individual, como o caso de um decreto do presidente da república, que faz a nomeação de um ministro de estado. Esse decreto tem efeitos concretos e é um ato administrativo no sentido típico. Então, está traçada a diferença entre atos normativos e atos ordinatórios. É importante frisar também que o ato ordinatório pode, de repente, ter uma natureza normativa, que é o que acontece, por exemplo, com uma circular que tem o objetivo de, por exemplo, padronizar o uniforme usado em determinada repartição pública. Mas, hierarquicamente, os atos ordinatórios são inferiores às leis, aos decretos, aos regulamentos e aos regimentos. Além disso, os atos ordinatórios não criam, em regra, eles não criam direitos ou obrigações para os particulares. Eles podem, sim, instituir deveres e prerrogativas para os agentes públicos para quem eles se destinam. E os atos ordinatórios também podem ter a função, por exemplo, de investir subordinados no exercício de determinadas funções. Os atos ordinatórios mais conhecidos são as instruções, ofícios, circulares, portarias, avisos, ordens de serviços e despachos. Dito isso, fica fácil resolver essa questão. Quais são os exemplos de atos ordinatórios? São todos esses, exceto, vamos ver, letra A, portarias, ordens de serviços, decretos, avisos e circulares. O estranho no ninho aqui é a letra C, decretos, esse é o gabarito. Questão seguinte, uma questão do Maranhão de 2021. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, entre os requisitos do ato administrativo encontra-se a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. Então aqui ele está tratando de requisitos do ato administrativo, lembrando que requisito é sinônimo de elementos para fins doutrinários quando se trata de ato administrativo. Quando a gente fala de elementos ou requisitos, a gente está falando da mesma coisa, que são eles, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Cofi Fomobi, você já decorou isso, né? A questão apresenta uma descrição e pergunta a que se refere. Encontra-se a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. Qual é a situação de fato? O que é? Situação de fato ou de direito que enseja a vontade do agente. O agente manifesta uma vontade baseada numa situação de fato ou de direito. Essa descrição se refere ao quê? Objeto, forma, competência, motivo ou finalidade. Vamos ver um a um aqui. Objeto. O objeto, que também é chamado de conteúdo, é o que o ato determina, é aquilo que o ato determina. É a alteração que o ato vai fazer no mundo jurídico que o ato se propõe a processar. Ou seja, é o efeito jurídico do ato. B, a forma. A forma é o modo de exteriorização do ato. É como o ato se apresenta para o mundo. Letra C, competência. Competência, em suma, é o poder legal conferido ao agente para o desempenho das suas funções. Isso é o conceito básico de competência. E o motivo. O motivo é a situação de fato e de direito que gera a vontade do agente que pratica o ato. Então, isso daí bate com o que a questão está perguntando. O gabarito é letra D. E, por fim, a finalidade. O que é a finalidade? O ato administrativo deve se destinar sempre ao interesse público. Essa é a finalidade geral. E também tem um objetivo diretamente previsto na lei, que essa seria a finalidade específica. Próxima questão, a questão do SESP de 2020. O ato administrativo vinculado tem como característica, letra A, a discricionalidade do administrador. B, a escolha da forma a ser constituído, conforme o critério do administrador. Letra C, a avaliação de sua eficácia, a critério subjetivo do administrador. Letra D, a estrita observância da lei. E letra E, a possibilidade de anulação apenas pela administração. Pois bem, a questão fala de ato administrativo vinculado. O que é um ato vinculado? Ato vinculado são aqueles praticados sem margem de liberdade de decisão. É a lei que decide. A lei determinou o único comportamento possível que deve ser obrigatoriamente adotado. Esse único comportamento possível é aquele que se configura a situação objetiva prevista na lei, definindo todos os elementos de formação. Por exemplo, concessão de licença para exercer uma profissão regulamentada. Então, o ato vinculado, ele está perguntando sobre o ato vinculado. O ato vinculado, ele abre margem de liberdade? Não, ele não abre nenhuma margem de liberdade. Isso daí, o ato vinculado, ele se contrapõe ao ato discricionário. O que é um ato discricionário? O ato discricionário é aquele que a lei não define todos os elementos, deixando uma certa margem de liberdade. É uma margem limitada, mas existe uma margem de liberdade para o autor, para a autoridade valorar os motivos e definir o objeto do ato. Então, essa discricionalidade está relacionada aos motivos e ao objeto. Então, vamos ver de novo aqui. O ato vinculado tem como característica a discricionariedade do administrador? Claro que não. A discricionariedade está relacionada ao ato discricionário, que é o contraponto, ou seja, o oposto ao ato vinculado. A escolha da forma, se tem escolha conforme critério do administrador? Não. Não tem conforme critério do administrador e não tem escolha. Não existe liberdade no ato vinculado. Letra C. A avaliação de sua eficácia. A critério subjetivo. Olha só, o examinador foi mais ousado aqui. Não botou só a critério. Critério subjetivo. Você, na sua prova, vai sublinhar, vai riscar essa palavra aí, porque critério subjetivo é muito difícil de acontecer, ainda mais se tratando de ato vinculado. Você lê o critério subjetivo, já acende uma luz vermelha de alerta. Letra D. A estrita observância da lei. Exatamente isso. Ato vinculado é sem liberdade nenhuma de decisão. É uma estrita observância da lei. A lei mandou. O agente administrativo vai agir exatamente daquela maneira. E por fim, a letra E diz. A possibilidade de anulação apenas pela administração. Olha só. Nessa última assertiva, o examinador coloca o tema da invalidação dos atos administrativos. A invalidação pode ser por anulação ou revogação. Anulação ocorre quando existe algum problema relacionado à legalidade do ato. E a revogação é por critério de conveniência ou oportunidade. Aquele ato não é mais conveniente, não é mais oportuno. A administração revoga o ato. Agora, quando acontece a anulação, ela pode ser feita pela administração. Mas se a administração com o memosco ou particular ou interessado resolver solicitar, ele pode ir até o judiciário e solicitar que o judiciário decrete a anulação do ato. Torne o ato nulo. Então, a possibilidade de anulação não é apenas pela administração. Pode ser pela administração ou pelo poder judiciário também. Próxima questão. Para que o ato administrativo se aperfeiçoe, reunindo condições de eficácia para a produção de efeitos jurídicos válidos, a sua estrutura deve ser composta pelos requisitos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É o primeiro e o mais importante requisito exigido para a prática do ato administrativo. Trata-se de um requisito de ordem pública que resulta da lei intransferível e improrrogável pela vontade dos interessados. Essa parte aqui, entre aspas, é um conceito. E esse conceito, aqui está dizendo assim, o conceito trata-se do requisito. É, existe um pronome reflexivo meio esquisito aqui. Mas ele quer dizer, esse conceito trata de qual requisito? O próprio enunciado já diz que é o primeiro e mais importante requisito exigido para a prática do ato administrativo. Aqui não é o primeiro na ordem em que a gente estuda, mas não o primeiro de importância. E o que é competência? A competência administrativa é o poder atribuído ao agente para o desempenho específico das suas funções. As competências resultam de lei e por ela são delimitadas. Então, em suma, a competência é o poder legal conferido às entidades, órgãos e agentes públicos por desempenho de suas atribuições. Então, o gabarito aqui é letra A. Há uma observação importante que deve ser feita em relação a esse enunciado, que diz o seguinte. Trata-se de um requisito de ordem pública que resulta da lei. Intransferível e improrrogável pela vontade dos interessados. Intransferível e improrrogável, o enunciado está trazendo duas características da competência. Quais são as características da competência? Aproveita e anota isso daí. As características da competência são Primeiro, ela é de exercício obrigatório para os órgãos e agentes públicos. Segunda característica, a competência é irrenunciável. O que quer dizer isso? Quem tem a competência, quem possui a competência, não pode abrir mão dela, não pode renunciar. Enquanto for titulada a competência. A não ser que o agente abdique do cargo. Isso, lógico que ele pode pedir exoneração. O que ele não pode é irrenunciar a determinada competência. Terceira característica é que a competência é intransferível ou inderrogável. Dependendo do autor, alguns chamam de intransferível ou inderrogável. Mas é a mesma coisa. O que quer dizer isso? Que a competência não pode ser objeto de transação, de acordo, de negociação. Então o agente que detém aquela competência, o sujeito competente, ele não pode repassar essa competência para terceiros. Sobre essa característica de competência ser intransferível, inderrogável, e também sobre a irrenunciabilidade da competência, sobre essas duas características, é importante fazer uma observação. que é o seguinte, é admitido que o exercício da competência seja temporariamente delegado, ou seja, delegação de competência é permitido, só que nesses casos a autoridade delegante permanece apta a exercer a competência. Então não se perde a competência. O que é vedado pela lei, o que é proibido pela lei, é o agente transferir, se dispor daquela competência, de forma que ele passa para outra pessoa e ele perde a competência. Isso não pode, ele nunca vai perder aquela competência. Ele pode delegar temporariamente, e pode revogar essa delegação também, a qualquer tempo. Por quê? Porque ele permanece sempre com a sua titularidade, a titularidade da competência. Da mesma forma que ele pode delegar, ele pode avocar competências, dependendo do nível hierárquico. A quarta característica é que a competência é imodificável pela vontade do próprio titular. Por quê? Porque os limites da competência são estabelecidos em lei, então ninguém pode dilatar ou restringir uma competência por vontade própria. Ele deve sempre observar as determinações legais. Quinta característica. A competência é imprescritível. Ou seja, mesmo que a pessoa fique um longo tempo sem utilizar a sua competência, a competência não deixa de existir. E a mesma coisa, o contrário. A sexta característica é o seguinte. A competência é improrrogável. Quer dizer o seguinte. Não se ganha competência com o decurso do tempo. Ou seja, não se prolonga a competência. Pela simples prática do ato. Anotou tudo isso? Ótimo. Próxima questão. Ao se considerar um texto que defina ou comunique ato administrativo, são marcantes cinco elementos da sua formação. Quais são eles? A questão pergunta simplesmente quais são os elementos do ato administrativo. Isso aqui você sabe. Letra A competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Exatamente essa é o gabarito. Letra B legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha só a confusão aqui que o examinador faz. Na letra B ele coloca os princípios fundamentais da administração pública, que estão previstos no caput do artigo 37 da Constituição. Por isso é importante ter bem claro o que são os princípios, o que são os elementos, o que são os atributos, porque o examinador vai fazer confusão, vai mesclar essas coisas. Se você não tiver esses conceitos bem definidos, você pode cair numa armadilha desse tipo de questão. Letra C. Confidencialidade, firmeza, frequência, manifestação e ortografia. Não tem nada a ver. Letra D. Credibilidade, fluência, formalidade, métrica e pontualidade. Letra E. Congruência, flexibilidade, concisão, morfocintase e gramática. Caramba, essa daí realmente... Próxima questão. Ato administrativo é a declaração jurídica do Estado ou de quem lhe faça às vezes no exercício de prerrogativas públicas, praticada enquanto comando complementar de lei e sempre passível de reapreciação pelo poder judiciário. Um dos requisitos necessários à formação do ato administrativo é a finalidade, que é entendida por... O enunciado faz uma conceituação de ato administrativo, traça algumas características e menciona um dos requisitos ou elementos do ato administrativo, que é a finalidade. A pergunta é, o que é a finalidade? Letra A. Finalidade seria, revestimento exteriorizador do ato administrativo. A vontade da administração exige procedimentos especiais e forma legal. Todo ato administrativo é, em princípio, formal. Letra B. Bem jurídico objetivado pelo ato administrativo. O administrador não pode fugir da finalidade que a lei imprimiu ao ato, sob pena de nulidade do ato, pelo desvio de finalidade específica. Havendo qualquer desvio, o ato é nulo por desvio de finalidade, mesmo que haja relevância social. Letra C. Situação de direito que autoriza ou exige a prática do ato administrativo. Letra D. Criação, modificação ou comprovação de situações jurídicas concernentes a pessoas, coisas ou atividades sujeitas à ação do poder público. Pode ser vinculado ou discricionário. E letra E. Primeira condição de sua validade. Nenhum ato, seja ele discricionário ou vinculado, pode ser realizado validamente, sem que o agente dispõe de poder legal para praticá-lo. Sendo um requisito de ordem pública, é intransferível e improrrogável pela vontade dos interessados, podendo ser delegada e avocada. Cada um dessas assertivas dessa questão trata de um dos elementos do ato administrativo e cabe ao candidato descobrir qual dessas trata da finalidade. É isso que a pergunta está fazendo, está querendo saber de você. Então, a primeira assertiva, letra A, fala o seguinte, revestimento exteriorizador do ato administrativo. A vontade da administração exige procedimentos especiais e forma legal. Já entregou aqui, revestimento, o que exterioriza, o modo de exteriorização do ato. O que é o modo de exteriorização do ato? É a forma, é isso. Todo ato administrativo é, em princípio, formal. Essa aqui não é a finalidade, isso aqui é a forma. Letra B, bem jurídico objetivado pelo ato administrativo. O administrador não pode fugir da finalidade. Já entregou aqui, finalidade que a lei imprimiu ao ato sob pena de anualidade do ato pelo desvio de finalidade específica. E aí depois ainda fala mais uma vez, Havendo qualquer desvio, o ato é nulo por desvio de finalidade, mesmo que haja relevância social. Está falando do quê? Da finalidade. É essa que você vai marcar. Gavarito letra B. Vamos ver o seguinte. Situação de direito que autoriza ou exige a prática de ato administrativo. Isso aqui é o motivo. Motivo é a situação de direito ou de fato. Não é só de direito. Quer dizer, não motivo. Situação de direito, mas pode ser também situação de fato, que vai gerar a vontade do agente que pratica o ato. Letra D. Criação, modificação ou comprovação de situações jurídicas concernentes a pessoas, coisas ou atividades sujeitas à ação do poder público. E isso daí é o objeto. O elemento que trata aqui na letra D é o objeto. O objeto é a alteração do mundo jurídico que o ato se propõe a processar. Ou seja, é o efeito jurídico do ato. É isso aqui. Pode ser criação. É quando o Elie Lopes Meirelles fala resguardar, garantir, transformar. É isso. É a alteração do mundo jurídico. Por fim, letra E. Primeira condição de sua validade. Nenhum ato discricionário ou vinculado pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de um poder legal para praticar. Poder legal do agente. O que é isso? É competência. A competência é o poder legal conferido ao agente para o desempenho das suas atribuições. É um requisito de ordem pública intransferível e improrrogável pela vontade dos interessados, podendo ser delegada e avocada. Próxima questão. A questão da Fundatec. Olha, de 2020. Sua banca. Os atributos são características inerentes aos atos administrativos e que decorrem do regime de direito público ao qual se submetem e que outorgam certas prerrogativas ao poder público. Trata-se, pois, do pressuposto de fato e de direito. Pressuposto de fato e de direito. O que é isso? Vamos ver. Que serve de fundamento ao ato administrativo. Se define com a razão que justifica a prática do ato. Olha só, o emprego de próclise no início da frase. Devia ser uma ênclise, porque não se inicia a frase com o pronome oblíquo. Define-se com a razão que justifica a prática do ato. O texto apresentado se refere ao elemento. Então, estou perguntando de elemento, não atributo. O elemento do ato administrativo. Quais são os elementos mesmo? Ele está careca de saber, hein? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É um desses daí. O pressuposto, então, que é pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato. Ele está falando do, como a gente acabou de ver na outra questão, falando do motivo. Cabarito, letra C. Mais uma questão que trata de conceitos de elementos. VUNESP 2020. O revestimento exteriorizador do ato. O que é revestimento exteriorizador do ato? Essa aqui você já matou, né? Vamos ler inteira aqui e você vai me dizer. O revestimento exteriorizador do ato administrativo normal é a escrita, embora existam atos consubstanciados em ordens verbais e até mesmo em sinais convencionais. Esse requisito do ato administrativo é denominado A. Objeto B. Motivo C. Forma D. Mérito E. Finalidade Então, o que é o revestimento exteriorizador? É a forma. Muito bem. Gabarito, letra C. Por fim, nossa última questão de hoje, uma questão da uma prova para a aeronáutica de 2020. Assinale a alternativa que não apresenta um elemento de validade dos atos administrativos. Então, ele quer a que não é, ele quer a exceção. Lembra disso. E na sua prova você vai marcar bem grande, vai circular aqui o não. Assinale a alternativa que não apresenta um elemento de validade. Qual são os elementos de validade, requisitos de validade? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Duvido você não decorar isso depois dessas aulas. As alternativas são tipicidade, finalidade, motivo e objeto. Finalidade, motivo e objeto são elementos de validade do ato administrativo. Tipicidade. Tipicidade não. Tipicidade é o quê, então? O que é tipicidade mesmo? Ela é um dos atributos do ato administrativo. Quais são os atributos do ato administrativo? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade. Pois é, são esses três. E existe um quarto elemento que é aduzido por parte da doutrina. Não é uma unanimidade, mas você pode ver aí que cai em prova. Então é bom saber. Esse atributo da tipicidade é descrito na obra da Maria Silvia Zanella de Pietro. Para de Pietro, a tipicidade seria o atributo pelo qual o autoadministrativo deve corresponder a figuras previamente definidas em leis como aptas a produzir determinados resultados. Esse atributo da tipicidade está relacionado com o princípio da legalidade. Estabelece que a administração só pode agir quando houver uma lei determinando ou autorizando. Então, para cada finalidade que a administração pretende alcançar, deve existir um ato definido em lei. Isso é tipicidade. Tipicidade vem de típico, tipificado. Tipificado significa presente na lei. Aqui cabe lembrar, o que eu já falei em outras aulas, que existem termos que são usados no meio jurídico de uma maneira diferente. E é que, como eu falei, a gente está falando sobre isso em competência. Mas a tipicidade, o típico, também tem essa característica. Típico, no juridiquês, significa prevista em lei. Desejo a você ótimos estudos. Te vejo na próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti